Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alice Rocha, professora aqui do Grão AB na disciplina Direito Internacional. Lembrando que na sua prova você terá questões de Direito Internacional Público e questões de Direito Internacional Privado. E hoje eu trouxe uma questão fantástica com uma dica ali de Direito Internacional Privado referente à competência. É o famoso onde? Onde devo ajuizar minha ação? Devo ajuizar minha ação no Brasil? Devo ajuizar minha ação num país estrangeiro? Posso ajuizar minha ação nos dois lugares? Quem define isso, quem responde essa pergunta é a competência internacional estabelecida ali no Código de Processo Civil Brasileiro. E existem dois tipos de competência. Você tem a competência exclusiva e a competência concorrente. Ou seja, na competência exclusiva só pode ser no Brasil. Se bater o pezinho e quiser ajuizar em outro país, quando chegar essa sentença aqui, ela não será reconhecida. E temos as hipóteses de competência concorrente, que é o famoso tanto faz. Tanto faz ajuizar no Brasil, fora do Brasil ou ainda nos dois lugares. Não existe lites pendência. Professora, como é que eu vou memorizar essas hipóteses de competência? Eu te trouxe aqui uma dica. Qual que é a dica então? Comece memorizando as situações de competência exclusiva. Por quê? Por eliminação, todas as demais serão de competência concorrente. Dá uma olhadinha aqui comigo. Competência exclusiva, artigo 23 do Código de Processo Civil. Só memoriza isso aqui, ó. Imóvel situado no Brasil. Por quê? O artigo 23 estabelece a competência exclusiva para três situações. Situação envolvendo imóvel situado no Brasil. Caso de sucessão hereditária relativa a bens situados no Brasil. Caso de divórcio, separação judicial, dissolução de união estável, proceder a partilha de bens situados no Brasil. Portanto, o examinador falou ali no enunciado que tem um bens situado no Brasil. Você, ó, já fica atento porque será uma situação de competência exclusiva. Não, professora, não envolve bens situados no Brasil. Então, é hipótese de competência concorrente. E na competência concorrente, os artigos 21 e 22 do Código de Processo Civil citam algumas situações. Mas, ao final, eles falam toda e qualquer situação em que as partes, tacitamente ou expressamente, optaram pela jurisdição brasileira. Ou seja, toda e qualquer situação. Percebe? Mas eu coloquei aqui, ó, artigos 21 e 22. No 21, ele traz algumas situações, como, por exemplo, se o réu estiver domiciliado no Brasil, se no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação, ou se o fundamento é fato ocorrido no Brasil. Ou ainda, em ações de alimento, se o credor tiver domicílio no Brasil, ou o réu mantiver vínculos no Brasil para proceder ao pagamento, ali, dos alimentos. Relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. E olha aqui a porta aberta que ficou nesse inciso terceiro. Situações em que as partes expressam tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Portanto, dica fundamental. Não falou em bem, em imóvel situado no Brasil? Então, competência concorrente. Na situação posta, no enunciado, falou em um bem situado no Brasil? Então, é competência exclusiva. Maravilha? Aprendemos, então, a responder o famoso onde? Onde devo ajuizar a minha ação? Gostou dessa dica? Então, já dá um like aqui, compartilhe com os amigos, já se inscreve no canal para receber todas as notificações, porque essa é uma plataforma que está sempre trabalhando para te oferecer conteúdos exclusivos como esse. Até a próxima!